Boa noite, povo, que eu cheguei Vamos outra vez apresentar meu baianal Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez apresentar meu baianal Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez apresentar meu baianal Baianna, Baianna Baianna, Baianna Baianna, Baianna Música